Oi crianças, nossa aula de matemática de hoje é frações de figuras. Frações é fácil. Você vai pegar uma figura, aqui a figura está inteira, certo? Agora eu vou dividir ela ao meio, eu dividi ela ao meio. Então essa figura foi dividida em duas partes, então vai ficar aqui, o número 2 aqui embaixo. Quando eu pintar a figura, eu pintei uma metade, então eu só pintei uma. Então eu vim aqui, o número 1 em cima. Na fração a gente também tem o nome dos termos. Aqui eu tenho numerador, numerador e aqui denominador. O denominador sempre é a parte que vai ser dividida a figura. E o numerador é a parte pintada da figura, certo? Como vocês viram aqui. Então se eu tenho aqui, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Eu escrevi o nome da fração, 5, 6. Eu vou fazer agora uma figura e vou dividir em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vou pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pintei 5 partes. Agora gente, essas partes aqui, cada partezinha dessa, ela é chamada de 1 sexto. Porque cada pedacinho é 1, então ele é conhecido como 1 sexto. 1 sexto. 1 sexto. Cada pedacinho da figura que é dividida é chamada de 1 sexto, certo? Quando passamos de 10, que vocês vão ver agora, aqui 1 décimo, 3 centésimo, 5 milésimo, certo? De 10, vai ser usado assim. Mas quando eu começo de 11, aqui, 3, 11 avos. 3, 11 avos. Eu sempre vou usar avos. Posso ser aqui 7, 25 avos. 18, 70 avos. Então, vai permanecer a mesma coisa, o nome do número. Só vou acrescentar avos, certo? No livro de vocês, na página 73, vocês tem como que a velha explicou no começo. Dividir a figura, não é isso? Ao meio. E ter a parte pintada. Então chama-se 1 meio. Na página 74, vocês também vão ver a figura e colocar quantas ela foi dividida e quanto foi pintada. Na página 75, o que a velha explicou para vocês, tem o quadrinho aqui. Por quê? Tanto com o número, como por extensio. Vocês vão contar. Aqui. Temos aqui o triângulo na letra A. Você vai ver quantos triângulos tem pintados. Coloca na parte de cima. E quantos ele foi dividido. Coloca embaixo. Na página 76, vocês tem um tangã. Aqui. E nele tem uma siglazinha. Que nesse quadrozinho azul, tem o que significa cada um. Vocês vão ter de utilizar. Na página 279, tem um maiorzinho. Que está aqui. Que vocês vão usar. Certo? Para poder responder essas tarefas que tem aqui. Certo? Ele vai estar maiorzinho. E também tem tarefinha no nosso livrozinho nesse caderno de atividades. Que é a página 30. Também que é fácil. Vocês vão contar quantas figuras são pintadas. E quantas ela foi dividida. E colocar o número. Na página 31, também. A mesma coisa. Sempre que o terceiro quesito, você vai escrever por extensão. Certo? Não é o número, não. Vai por extensão. Tá certo? Tchau. Até a próxima aula. Beijo.